Emoção, vibração, garra e determinação, um show de coreografias e musicalidade aqui no seu canal, Banda Show! Melhor regente, 114,1 pontos, tivemos o empate entre os... Melhor regente, com 114 pontos, vírgula 1, foi a Fomutã de Branquinho Melhor maliza, 47 pontos, vírgula 7, 48 pontos, vírgula 7 Fanecme de Salvador E esse resultado de 48,7, foi a Fanecme de Salvador, baliza feminino Baliza masculino, baliza masculino, com 38 pontos, vírgula 8 Fomutã de Tanquinho Melhor bom, com 38 pontos, Fanecme de Salvador Atenção, os componentes da Cobraque, que mora em São Francisco do Conde Por favor, dirigissem ao ônibus, pois o mesmo já está de saída Componentes que dão aquele apoio a Cobraque, que são de São Francisco do Conde Por favor, dirigissem ao ônibus, porque ele já está de saída Melhor cartel, com 59 pontos e meio Fomutã de Tanquinho Melhor pelotão cívico, 48 pontos, vírgula 3 Fomutã de Tanquinho Melhor pelotão coreográfico, 42 pontos e meio Fomutã de Tanquinho Atenção, os componentes da Fomaster se encontrarem Próximo ao bar, aqui do lado do nosso palco Componentes da Fomaster e Rua Armosa Se concentrarem aqui em frente ao bar, ao lado do palco Observação Conforme artigo 33, parágrafo primeiro A Fanecme perde um ponto por jurados do corpo musical e itens da linha de frente Em segundo lugar, com 107 pontos, vírgula 4 Fanecme de Salvador Atenção representante da Fanecme, por favor E rascar o troféu em segundo lugar Em primeiro lugar, com 115 pontos e meio Fomutã de Tanquinho Fonecmen de Tanquinho Fonecmen Fonecmen Ô Marcos, dá essa capa aí pra mim, por favor. Obrigado. Atenção pessoal da FAMU TAM, por favor, se coloquem atrás das cordas, deixem esse espaço livre aqui pra que possamos divulgar o resultado. Resultado oficial, atenção Geogenes, por favor, nosso fotógrafo, venha nessas fotos aqui pra gente, por favor. Resultado oficial, categoria Banda Marcial com Evoluções. Melhor regente, com 118 pontos, vírgula 3. Fossil de São Francisco do Conde. Melhor baliza, com 40 pontos, vírgula 2. Fonete de Taberaba. Mário baliza, com 40 pontos, vírgula 2. Mário baliza, com 45 pontos, vírgula 3. Viver o comando de members. P никак, filtrude 2. Atenção, Geógenes, por favor, compareça aqui em frente ao palco. Vamos lá. Houve um empate no item regência entre Fancib e Faneobi, conforme o critério de desempate do artigo 67, parágrafo único, a Fancib saiu este campeão. Então, melhor regente com 118 pontos, 1,3, Fancib de São Francisco do Gordo. Resultado, baliza masculino, com 42,2 pontos, Faneobi de Taberaba. Mó, com 39 pontos, Fancib de São Francisco do Gordo. Cartel campeão com 60 pontos, Fancib de São Francisco do Gordo. Melhor pelotão cívico, com 49 pontos, 1,8, Fancib de São Francisco do Gordo. Melhor pelotão coreográfico, com 49 pontos, 1,7, Fancib. Atenção, componentes da Guerreiros do Sol, por favor, dirigissem ao ônibus, pois o mesmo já está de saída. Componentes da Guerreiros do Sol, dirigissem ao ônibus, pois o mesmo já está de saída. Componentes da Guerreiros do Sol, dirigissem ao ônibus, pois o mesmo já está de saída. Corporadata da Guerreiros do Sol, em umauitaerem com 60, Faneícios da Guerreiros do Sol, em umauita中国 das门ais. Penação, arenas! Esc�� vídeos do Sol é feito o remoramento do Sol! Respiração, Donathon, que o Paixões da Guerreiros do Sol. Vamos lá, gente. Eu加油! Mallorca, você pode ter o secretário. Colocанные de Minascois do Sol. Ónibus de Estadis e São Francisco do Sol. Astruktur e Fane. Lemanare eles do sol para cima. Estadis todos os제�lung, em Champion do Sol El bosque, você pode assistir a todos os momentos desários. Obrigado. 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 Normal. Obrigado. 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 Musical, Banda Marcial com Evolução. Em terceiro lugar, com 289 pontos, Vanete de Itaberaba. Em segundo lugar, com 292 pontos, Tomar de Amélia Rodrigues. Em primeiríssimo lugar, campeã da categoria Banda Marcial com Evolução. Com 292 pontos, 2,2 pontos, Fancime de São Francisco do Conde. Atenção, o componente está Pamaki de Acupi, dirigir-se ao ônibus. No INSS. O ônibus está em frente ao INSS. O componente está Pamaki de Amélia Rodrigues, dirigir-se ao ônibus. O componente está Pamaki de Amélia Rodrigues, dirigir-se ao ônibus. O componente está Pamaki de Acupi, dirigir-se ao ônibus em frente ao INSS. Resultado, Banda Marcial, acesso. Melhor regente, com 119 pontos, 2, Faele, de Ibiraputanga. Valisa Fernino, com 47,7 pontos, Faele, de Ibiraputanga. Valisa, masculino, com 31 pontos, 2,9 pontos. Valemar de Salvador. Componentes da Faneobi, favor, dirigir-se ao ônibus. Componentes da Faneobi, favor, dirigir-se ao ônibus. Melhor logo, 39 pontos. Banema. Cartel campeão, com 60 pontos, Faele, de Ibiraputanga. Pelotão cívico, com 49,9 pontos, Faele. Pelotão coreográfico, 46,8 pontos, Faele. Resultado, cooperação musical. Em segundo lugar, com 115 pontos, 1,9 pontos. Banema de Salvador. Em primeiro lugar, com 117,6 pontos, Faele, de Ibiraputanga. Atenção, componentes da Cobraque, que moram em São Francisco do Conde. O carro está esperando por vocês, em frente ao estádio. Componentes da Cobraque, que moram em São Francisco do Conde. O carro está esperando em frente ao estádio. E os componentes da Bamaque, o ônibus está esperando por vocês, em frente ao INSS. Resultado, categoria, banda marcial, Senhor. Tivemos apenas uma corporação. Dragões da Bahia. Melhor agente, com 119 pontos, Faele. 9,9 pontos. Dragões. Baliza masculino, com 49 pontos, Faele. 8,8 pontos. Dragões. A Dragões, a Grosso e Campeã, com 119 pontos, Faele. Laranja, com 87 pontos. Teixeira, com 27 pontos. Obrigado. Obrigado. Obrigado.